Mas para chamar vocês para conversa, superação, porque algumas pessoas enfrentam perdas e tragédias melhores do que outras. Eu queria também primeiro convidar vocês a estar comigo nas aulas que nós vamos fazer em agosto online, em uma das aulas nós vamos dizer perfil das pessoas que são resilientes, ensinando as pessoas a ter esse comportamento, viver melhor as frustrações da vida, viver melhor as dificuldades, mas antes de falar das aulas que nós vamos ter em agosto, nós vamos ter três temas, depressão, por que nós estamos tão deprimidos, por que 30% das pessoas estão deprimidas, uma outra aula é por que adoecemos, se hoje a medicina já chegou a um ponto que todas as doenças praticamente já estão com resultado de cura e por que a gente continua adoecendo, por que a gente continua adoecendo do emocional e superando as dificuldades. Mas hoje eu vou explicar para vocês o que é resiliência. Resiliência, segundo essa revista e segundo também, há uma palavra emprestada da física, que é resiliência, é a arte de você receber o impacto da vida, receber a perda da vida e você superar. E aqui diz assim, ó, que venham os desafios. Aí agora eu vou começar a conversar com vocês sobre resiliência. Todas as pessoas, elas sofrem frustração, porque viver é receber impactos da vida, você vive uma vida de perdas, não tem ninguém que não viva que não enfrenta perdas e o nome disso é vida, porque a ausência de perdas é morte. Quando você tem a ausência de estresse total, você vai estar morto, porque o que é estresse? Você tem até o estresse em cima, que é positivo, ansiedade com tempo, que é uma curva de normalidade, normalidade e depois você cai, esgotamento e exaustão. Quando você está no esgotamento e exaustão, você já pode ter certeza, se você não administrar o esgotamento e a exaustão, que já é o estresse negativo, você vai adoecer daqui a 18 meses. Porque na tabela Holmes, ela fala que um dos fatores de você adoecer é quando você não começa a lidar mais com esse estresse. Aí no mundo profissional, a gente dá o nome de queimar-se por inteiro, que é síndrome de burnout, que é queimar-se por inteiro. Mas isso é no mundo profissional. E no mundo que não é profissional, as pessoas acabam desenvolvendo doenças que vão vir desse aspecto emocional que você não deu conta e você vai colocar no seu corpo. Então são aquelas doenças que a gente chama psicossomáticas. E muitas pessoas ainda se confundem falando que doenças psicossomáticas é transtorno de pânico, depressão, TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Não. Doenças psicossomáticas são aquelas que nascem no sistema límbico, mas afetam o corpo. E todas as doenças, segundo a psicanálise, segundo o livro do Otto Fenichel, que tem lá escrito, toda doença é algum sintoma que você tem no seu corpo, sintoma emocional, alguma questão que você tem no seu corpo, alguma neurose que você tem no seu corpo, que você não deu conta que você tem no seu cérebro, no seu sistema límbico, e ela vai se convergir como doença porque você não está dando conta de enfrentar as suas questões. Ah, mas eu não concordo. Tá, tudo bem, não concorda, mas presta atenção, tenta entender, porque toda doença... Ah, mas a minha tia tem, minha avó tinha, sim, mas por que tem gente que não tem? Então hoje a gente já sabe da epigenética, aquilo que está acima da genética, acima do cromossomo, acima do gene nosso, que genética é o gene. Então acima do nosso gene já tem algo que é acima da genética, que é acima da genética que chama epigenética. Então tem quatro fatores rapidinho, se você puder anotar, dormir bem, se alimentar bem, meditar, meditar não é frequentar a igreja, meditar é entrar em contato com você e fazer exercício físico. Você pode reverter aquilo que está nos seus 20, 30% do cromossoma, que veio na sua carga do cromossoma XX e XY, do seu pai, da sua mãe, mas você pode reverter isso também com a terapia. Psicoterapia, ela já está sendo comprovada pelo livro do Lery Kandel, Neosciência, Princípios da Neosciência, que você pode reverter, você pode transformar a sua marca genética através da terapia. Então o que é resiliência? É o perfil daquelas pessoas, a musiquinha seria, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. São aquelas pessoas que caem e elas têm uma mola, elas dão uma volta por cima e elas são diferentes. E por que algumas pessoas ficam paradas no sintoma? Ela fica parada na perda? Ela não consegue avançar? Ela não consegue superar? Eu gosto muito do pai da logoterapia, o Victor, que ele perdeu toda a família dele no campo de concentração na Alemanha, na época do Holocausto, lá de Hitler, da Segunda Guerra. E ele foi para os Estados Unidos e criou a logoterapia. E ele depois ainda tem aquela frase que eu parafraseio muito ele, encontrei prazer na vida, ajudando outras pessoas a encontrarem o X da sua vida, a encontrar prazer na sua vida. E uma das coisas que mais me motivam na vida é realmente isso, é ajudar as pessoas a encontrar prazer na vida delas. E depois que eu comecei a estudar Neosciência, que eu comecei a aprender que aqui no cérebro, no sistema límbico, nós temos o sistema da recompensa, no Nucleacombis, que quando você tem gratidão pela vida, você tem uma resiliência maior e você fica feliz. Então, eu comecei a perceber que é uma junção de várias coisas. É a Neosciência que explica, é a psicoterapia ou análise que explica, é um perfil de comportamento que você pode querer ser diferente, é você não ficar no sintoma, você querendo que alguém venha sempre te salvar e você com aquele perfil de eterna vítima. Porque não existe uma rua só pra você sair das perdas da sua vida. São várias ruas, é 360 graus de ruas que você tem que buscar a saída da sua vida. E a saída da sua vida, às vezes, está longe de você, ou às vezes está pertinho de você, mas só depende de você. Então, o que é resiliência? Igual o estresse, são duas palavras emprestadas da física, que a psicologia falou a mim, agora eu peguei emprestado, não vou soltar só pra vocês, eu quero emprestado. Então, o estresse é a capacidade de você ser socada no aço. E resiliência é você sair do estresse feliz e de uma forma diferente. Porque ninguém que leva uma pancada da vida sai do mesmo jeito. Então, eu queria que vocês comprassem esse livro aqui também, ó. Esse livro eu usei nas aulas de junho agora, que eu dei aula sobre relacionamentos e dei também sobre pessoas abusivas. Aí eu usei, eu sugeri esse livro pra eles. Mas aí eu quero compartilhar com vocês. Em agosto, eu tenho várias aulas online. Eu tenho a turma de psicanálise que começa no dia 25 e 26 de agosto, começa a turma de psicanálise à noite, segunda e terça à noite. É a oportunidade de você fazer essa formação que dura 30 meses. E você, se você tiver nível superior, você vai se tornar psicanalista, mas você tem que ter nível superior. Mas a psicanálise, ela funciona pelo tripé. Você tem que fazer a formação teórica, você tem que estar em análise e depois você tem que ter o paciente. Porque não dá pra ser psicanalista se você não resgatar o seu inconsciente. Porque o primeiro inconsciente que você tem que atender e entender é o seu. Não dá pra você ficar recalcando suas coisas, regredido nas suas coisas com muito mecanismo de defesa. Porque senão você não ajuda o paciente que tá na sua frente a entender o inconsciente dele. Porque não é você que ajuda ele tirar o inconsciente. É você que ensina ele a ele sair do ponto que ele está no inconsciente. Então nós temos a turma que é em agosto 25 e 26, que é de psicanálise. E nós temos a turma que é sábado, que começa em novembro. Nós começamos uma em março, agora nós vamos começar uma outra turma em novembro de psicanálise. Pro pessoal que vem de fora. Mas se você mora muito longe, eu falo pra você, procura na sua cidade, porque aqui você vai ter que ter o paciente piloto. Você vai ter que fazer análise, vai ter que fazer o momento de análise. Eu abro sempre grupo de psicoterapias com abordagem psicanalítica à noite, pros meus aspirantes de psicanálise. Mas quando você mora muito longe, atrapalha muito a sua vida. Então procura na sua cidade. Em São Paulo, eu digo pra vocês que eu tenho a doutora Araceli Albino. Procura ela em São Paulo. No Rio eu não conheço ninguém. Só conheço a doutora Araceli Albino, que tem uma escola em São Paulo e tem uma escola em Balneário. Que ela tem também uma filial em Balneário. Araceli Albino. Se você mandar um WhatsApp pra escola, as meninas até compartilham com você o número dela. Da doutora Araceli Albino, que tem uma escola no centro de São Paulo. Na Vila Paulista. Mas eu convido você a vir fazer as aulas online comigo. Então eu vou ter em agosto uma aula online que vai falar entendendo a depressão, como não adoecer emocionalmente ao ponto de ficar depressivo. Eu tenho uma aula que vai ser por que adoecemos tanto fisicamente, por que que trazemos tantas doenças do mundo emocional pro nosso corpo, por que que o nosso corpo tá padecendo de câncer, de pressão alta. A depressão é a doença que, segundo lugar que mais mata, a primeira que mais mata é as doenças do coração. E a segunda é a depressão. E a terceira aula que eu vou dar é exatamente isso. Ensinar você a ter um perfil comportamental, mas trabalhando com você de uma forma interdisciplinar, usando a neurociência pra também te ajudar, usando a neurociência pra poder trabalhar as perdas e as ressignificações na sua vida. E eu tô fazendo lá a pose na PUC de neurociência, tá muito bacana. Eu tô fazendo doutorado em psicologia, então eu que sou psicóloga, psicanalista, economista, teóloga, continuo estudando. A gente não pode parar de estudar, porque no dia que a gente parar de estudar a gente vai se sentir totalmente inútil. E essa capacidade de se ressignificar é que traz felicidade pra você. Então, ó, vem estudar comigo, vem estudar no Instituto Cássia Rodrigues. O Instituto Cássia Rodrigues tem meu nome, porque há muitos anos atrás ele chamava CECAP, mas o meu nome foi ficando mais conhecido que o nome da minha empresa. Então, há 10 anos atrás eu troquei o nome do CECAP e botei Instituto Cássia Rodrigues. Não porque eu sou narcisista, não porque eu quero aparecer, porque meu nome acabou ficando mais conhecido. Tá bom, gente? Vem estudar comigo. Vou adorar ter você como meu aluno, ou presencial ou online. Beijo.